Foi cancelada a audiência pública organizada pela Defensoria do Estado sobre a proibição da circulação de carroças em Porto Alegre. É que o espaço escolhido para a reunião ficou pequeno para o grande número de manifestantes. Tensão e frustração marcaram o encontro, que terminou em protesto no centro da capital. O local onde aconteceria a audiência tinha capacidade para 80 pessoas, mas o número de participantes passou de 300. A maioria era de carroceiros e carrenheiros. Prestes a serem proibidos por lei de circular nas ruas da capital, eles estavam com os ânimos acirrados e queriam não só um lugar para sentar, mas também ser ouvidos. Agora a nossa assembleia vai ser na frente da Prefeitura de Porto Alegre. O evento iria abordar as consequências desta restrição para quem tira o seu sustento do lixo. Em primeiro lugar são pessoas que exercem uma atividade ilícita. Então cabe a elas escolherem se querem ou não trabalhar com esta atividade. Em segundo lugar, me parece que algumas alternativas oferecidas pelo projeto são alternativas que não se adaptam ao perfil dessas pessoas. E essas pessoas não vão se colocar no mercado de trabalho formal por N razões. E essas pessoas estão sem remuneração para manter a sua sobrevivência da sua família. A principal crítica dos catadores é quanto ao programa Todos Somos Porto Alegre, implantado pela Prefeitura em 2012, que pretende tirá-los das ruas gradativamente através de cursos de qualificação. A Prefeitura não está, por exemplo, está dando curso para as pessoas, para o papeleiro, mas não adianta curso sem serviço. Todo esse povo que está aqui é um povo de trabalho, é um povo que nasceu fazendo isso e vai morrer fazendo isso. Muitos desses trabalhadores não saberiam como sobreviver de outra forma. Como é que tu te imagina se tirarem a carroça, o que tu vai fazer da tua vida? Não vou fazer nada, eu não vou morrer de fome, porque... Não, roubar eu não vou roubar, porque roubar... Como é que eu vou roubar? Eu não posso roubar. Eu vou morrer de fome. Estão com essa lei para tirar a carroça, como é que nós vamos trabalhar? Se tirar a carroça, como é que nós vamos viver? Já chamaram nós de ladrão, já de lixo, nós não roubemos, nós reciclamos. Segundo a Prefeitura, mais de duas mil famílias estão cadastradas no programa e cerca de 800 carroceiros e carrinheiros já foram qualificados. A coordenadora do projeto diz que a iniciativa será prorrogada para atender mais pessoas. É um programa que tem muitas complexidades e até dezembro, essas pessoas, por exemplo, fizeram um curso e não conseguiram se inserir, elas podem voltar a procurar o programa, que nós estamos com parcerias importantes com empresas, para que eles tenham acesso a entrevistas em vagas de emprego. protetores dos animais que foram ao local, onde aconteceria audiência, defendem outras alternativas. Nós não somos contra os carroceiros nem os carrinheiros, mas temos, assim, alternativas como o cavalo de lata, como a bicicleta. As bicicletas não sofrem, os cavalos sim. Os cavalos são vítimas e os carroceiros e os carrinheiros também são vítimas da má gestão pública. Com o cancelamento do debate, carroceiros e carrinheiros fizeram um protesto em frente à Prefeitura de Porto Alegre.